Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui hoje, nós vamos estar trabalhando o nosso próximo módulo da Multiprofi que é o módulo, aqui ó, depois de sensores que é aqui ó, nós falamos do último módulo sensores agora vamos entrar no módulo simulador o módulo simulador é o módulo que a gente vai falar de sensores de rotação sensor de fase sincronismo, né? vamos utilizar aqui pra isso o cabo verde tá vendo? o cabo verde é o que nós vamos utilizar este cabinho que tem seis fios ele tem o branco, o verde, o amarelo, o marrom, o azul e o laranja vamos conhecer a pinagem desse cabo o que quer dizer cada pino desse cabo Fala pessoal, aqui nós estamos com o nosso PDF aberto e eu quero falar pra vocês sobre o cabinho verde tá? o cabinho verde o cabinho verde hoje, eu vou virar ele de ó pra ficar mais fácil pra nós o cabinho verde é este cara aqui, ó tá? este cara aqui vou fazer assim, ó pra gente poder riscar na tela tá? então, este cara aqui cadê? vamos aumentar aqui cadê? vamos aumentar aqui cadê? vamos aumentar aqui este cara aqui, ó é o nosso cabo verde o que que diz a pinagem desse cabo verde? ó, fio verde é fase negativa fase negativa deixa eu tirar esse fio verde é a fase negativa tá aqui, ó fio verde o fio amarelo é a fase positiva do sensor de rotação tá aqui o fio azul é CMP CMP quer dizer sensor de fase tá aqui, ó tá? CKP é sensor de rotação negativo negativo e sensor de rotação positivo e o CMP é o fase é o sensor de fase fio laranja nós temos 5 volts no fio laranja nós temos 5 volts beleza? temos 5 volts e no fio marrom no fio marrom opa, deixa eu voltar aqui no fio marrom fio marrom aqui, ó nós temos nós temos aterramento tá? aqui, ó nós temos aterramento ou seja aqui, ó fase negativa do sensor de rotação fase positiva do sensor de rotação o sinal azul é o fase fio laranja 5 volts e fio marrom é o terra ali no nosso cabinho nós temos 6 fios e o fio branco o que que é o fio branco? o que que é o fio branco? tá? o que que é o fio branco? o fio branco ele é só um leitor é... na verdade nesse cabinho verde o fio branco que o fio laranja ele ficou mais para uma mais para uma ligação futura né? alguma coisa alguma atualização futura que isso aí o fio branco e fio laranja tá? não é utilizável neste cabo mas se você colocar em fonte DC o fio laranja vai te dar 5 volts usando mesmo usando esse cabo verde e o fio branco se você colocar lá em leitor de TPS o fio branco você vai conseguir ler sensor TPS utilizando o fio branco mesmo estando com esse cabo verde tá bom? é porque as saídas são as mesmas tá bom? mas nessa função de simulador o fio branco e o fio laranja ele acaba não sendo utilizável tá bom? é mais colocado para talvez por futuras atualizações a gente ainda ainda tem umas ideias mas a gente não sabe o que pode mudar ainda nessa multiprof né? a gente vai sabendo com o tempo a necessidade e talvez se a gente tiver a oportunidade a gente faz essa mudança tá bom? e já temos os fios ali no chicotinho ali tá bom? então vamos para a aula vamos continuar o vídeo aí para a gente poder ver cada minuto cada momento de tudo isso aqui que estamos falando beleza? vira aí cada pino deste cabo cada fio o que que faz? é... aqui hoje para nós injetar sinal de rotação nós vamos estar utilizando o fio verde o fio amarelo somente o fio verde e o fio amarelo e vamos ligar o aterramento da bateria no fio cinza no fio marrom tá? no fio marrom isso é porque a gente está utilizando a fonte na tomada para que a energia da tomada a energia residencial é... possa transitar e fechar circuito com o carro aqui né? a gente precisa ligar os comuns ligar os aterramentos tá bom? para que eles tenham contato o circuito fechado tá? se eu não colocar o aterramento aqui este veículo aqui pulsa os bic injetores ativa o cor de borboleta e ativa a bomba de combustível mas ele não centelha a bobina para centelhar a bobina eu tenho que ligar o aterramento da bateria com o aterramento da multiprof que é o fio marrom tá? se eu fizer a ligação da multiprof direto pelo cabinho ligado na bateria eu não preciso ligar o aterramento porque o cabinho aqui já vai estar em circuito fechado com a bateria tá bom? este veículo aqui o sensor de rotação dele é de dois fios se ele tiver sinal apenas no pino apenas no pino do meio ele centelha tá? aqui na multiprof todo mundo conhece que o sensor de rotação ele é um sinal alternado então ele tem um sinal pra cima de zero e uma parte pra baixo de zero ou seja ele tem um sinal positivo e um sinal negativo tá? ele é alternado ele trabalha entre positivo e negativo se alternando tá? então este aqui é a fase negativa do sensor de rotação e o amarelo é a fase positiva do sensor de rotação o amarelo é a fase positiva nessa aula vocês tem que prestar muita atenção tá? muita atenção em cada detalhe porque vocês vão usar muito deste artifício do sensor de rotação tá? e se vocês não prestar atenção na hora de vocês trabalhar com a multiprof no carro vocês vão se atrapalhar então presta muita atenção em tudo que eu estou dizendo tá? então verde fase negativa amarelo fase positiva do sensor de rotação tá? beleza? o cabo vermelho e o cabo azul aqui no conector do sensor de rotação o sensor sobe aqui e vem aqui ó eu desliguei o sensor de rotação não é nele que nós vamos injetar o sinal nós vamos injetar o sinal no conector que vai para a central tá? e aqui no conector que vai para a central nós temos aqui três pinos olhando por trás nós temos os três pinos aqui veja que tem um fio mais grosso esse fio mais grosso a gente não utiliza ele ele é só um malha só um aterramento anti interferências os dois fios finos que sobram tá? os dois fios finos que sobram são as fases do sensor de rotação o do meio é a fase negativa que está ligado o cabinho azul que está ligado ali no fio verde e o vermelho aqui ó o vermelho está ligado na fase positiva tá? na fase positiva do sensor de rotação que está ligado ali no fio amarelo tá bom? no fio amarelo bacana então já mostrei a instrumentação dos cabos Alex eu poderia ligar esse cabo aqui direto no conector aqui pode é importante que esteja ligado aqui eu usei dois cabos como extensão para ficar mais claro para vocês usei o cabo vermelho como a fase positiva do sensor de rotação que eu estou mostrando ali o conector não tem como não ver eu estou mostrando tá? tá aí beleza? e o cabo azul com uma fase negativa tá bom? pronto é muito importante neste teste você prestar atenção nisso quando você colocar a multiprof para bater ela vai ativar bomba de combustível ela vai bater bico injetor ela vai centelhar vai ativar corpo de borboleta se você deixar os bicos ligados ele vai ativar ele vai ativar a bomba vai mandar combustível para os bicos como os bicos vai estar pulsando vai estar jogando combustível dentro do coletor de admissão e o que vai fazer? vai jogar muito combustível lá para dentro e arriscado quando você der na partida do carro dar um calça hidráulico tá? então para que não aconteça isso recomendo vocês desligar os quatro bicos injetores para fazer esse teste pô Alex mas eu estou com um carro aqui que não pulsa bico e eu queria ver se vai pulsar os bicos ah beleza então então desliga a bomba de combustível beleza? desliga a bomba de combustível que os bicos vai pulsar mas não vai ter combustível entrando para dentro do cilindro lembrando que antes de desligar a bomba o correto seria vocês esvaziar a linha de combustível tá? desliga desconecta a flauta para secar aquele combustível para poder vocês esvaziar a linha e não ir combustível lá para dentro tá bom? aqui eu coloquei quatro bicos externos o bico do carro está ligado ali o vermelhinho mas eu coloquei quatro bicos aqui você vê que bico é bico cara aqui eu estou com a GM eu estou com GM mas eu coloquei aqui quatro bicos da Pajero TR4 que eu tenho aqui dois é da Pajero Full e dois é da da Pajero TR4 coloquei aqui só para ver os bicos batendo tá? só para vocês verem aqui que vai bater bico também tá? a vela ali eu tirei um cabo de vela coloquei aqui aterradinho aqui ó beleza? para vocês verem que vai bater primeiro o que eu vou fazer? eu vou desconectar o aterramento que está vindo aqui para o fio cinza da Multiprof para vocês verem a situação vou desconectar ele desconectei ele fora tá? beleza? e agora a Multiprof está ligada aqui na fonte da tomada já liguei o conector dela aqui eu vou aqui simulador tá? simulador está aqui ó quando a gente começa ele começa ali em cima a gente desce até simulador ó simulador clica enter sinais 60 menos 2 cliquei ó tá vendo? tá em 100 Hz já está funcionando aqui ó ó bomba de combustível está ativada os bicos injetores está batendo tá? os bicos injetores estão batendo e agora sim ele centelhou ali tá vendo? mas tem hora que ele não centelha tá? tem hora que ele não centelha mas ele centelhou mas você vê que ó já parou tá vendo? já parou de centelhar ó agora já começou de novo ó tá vendo? ele fica meio doidão eu vou aumentar a rotação aqui ó ó rotação de marcha lenta os bicos estão batendo centelha está centelhando ó tá vendo? ó parou aqui ó a bomba de combustível parou de centelhar ó de ativar ó parou a bomba parou os bicos ficou só a centelha tá vendo? ou seja funciona de forma errada tá? agora eu vou desconectar aqui desliguei aqui vou voltar meu botão para o sentido anti-horário vou pegar meu aterramento aqui ó vou colocar ali no aterramento da bateria fechando assim o circuito da multiprof com a bateria do veículo ligando os comuns tá? e agora eu vou colocar para bater de novo você ter uma ferramenta dessa aqui ó você não precisa de simulador de centrais porque você tem o carro se tu tem o carro o carro é o melhor simulador que tem tá bom? o carro é o melhor simulador de centrais que tem porque o carro é tudo real é bico real é pressão de combustível real é bobina real é chicote real aterramentos reais então o carro é o melhor simulador que tem tá bom? vocês veem que aqui está batendo o bico está ativando ali está ativando corboboleta tudo beleza? aqui vamos aqui agora sinais ral e vou colocar para bater aqui agora já está em sinais ral vou colocar para bater ó ó lá começou a bater eu vou aumentar a rotação rotação de marcha lenta aqui aqui agora está bacana ó eu tenho uma boa centelha tá vendo? uma boa centelha tenho bicos injetores tá vendo? boa centelha bicos injetores tudo batendo bonitinho ó tudo funcionando perfeitamente tá? os quatro bicos batendo centelha centelhando bonitinha tudo fantástico você vê que hora nenhuma ele desliga né? hora nenhuma para de centelhar e desliga agora que vocês já aprenderam a acionar com a fonte com a fonte na tomada aprenderam a colocar o aterramento né? no fio marrom tá? eu quero ver uma coisa este carro tá? tem carro que é chato tem carro que para centelhar é chato tá? para ativar ele mas vamos aqui ó eu vou desligar a fase negativa do sensor de rotação tá? desliguei a fase negativa vou voltar a chave vou girar a chave novamente tá? é muito importante toda vez que você parar o teste você voltar a chave e girar ela de novo agora eu vou colocar aqui ó vamos ver se ele vai bater só com a fase só com a fase positiva ó lá bateu só com o fio amarelo ligado no fio da extremidade nós temos o fio do meio e temos o fio do cantinho fino aqui ó só com ele ligou ó tá vendo ó só com ele aqui já centelhou puxou os bicos tudo certinho beleza? tudo certinho vamos ver se ele sempre ele só com a fase negativa vou voltar a chave e vou colocar aqui a fase negativa que é o que tá vindo lá do fio do pino do meio do sensor de rotação aqui ó cabo azul ó cabo azul ó tá vindo do meio tá vendo ó cabo azul tá vindo do meio e eu vou ligar aqui no fio verde ele pronto já desliguei a fase positiva que é o fio amarelo o cabo vermelho tá aqui no chão vamos girar a chave de novo do veículo e vamos aqui descer até simulador e vamos colocar pra bater ó lá bateu também tá vendo? ó pulsando também ou seja este veículo aqui é muito simples ele com a fase negativa com a fase positiva ainda assim ele vai funcionar bico, bobina coibboleta mas tem carro que não tem carro que ou tem as duas fases ou ele não funciona tem que ter as duas fases pra ele funcionar se não tiver ele não funciona tá bom? tem carro que é assim tem que ter as duas fases se não tiver ele não funciona beleza? aí que bacana funcionando tudo bomba de combustível os biques injetor ó batendo bonitinho centelha centelhando tudo certinho perfeito então hoje nós utilizamos a multiprof para acionar o veículo usando a fonte 12 volts na tomada na próxima aula nós vamos utilizar o cabinho ligado na bateria do carro que é o mais aconselhado tá bom? beleza? e também conhecemos as ligações do famoso cabo verde Deus abençoe vocês vejo vocês na próxima aula e lembrando quem quiser comprar multiprof só me chamar no whatsapp 11961 141810 que eu tenho a ferramenta fantástica para comercializar para vocês e vocês também podem voltar dessa aula e acompanhar todas as aulas até aqui tá? até aqui são 14 aulas tá? beleza? então você está assistindo a 14 e ainda falta você assistir as 13 aulas que ficaram para trás com muito conhecimento e muitas dicas fantásticas agora coloquei pessoal investi as fases aqui ó coloquei a fase positiva no lugar da fase negativa e a fase negativa eu coloquei no lugar da positiva só para inverter polaridade para ver se tem polaridade ou não para ver se bate tá? é uma dúvida que eu sei que todo mundo vai ter então vou colocar aqui ó 60 menos 2 ó lá bateu bateu aí ó os seus bicos aqui funcionou 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 com as fases investidas beleza então ou seja tu pode ligar o verde no lugar do amarelo o amarelo no lugar do verde vai funcionar do mesmo jeito tá? pelo menos neste carro mas possa ser que tenha carro que não funcione tá bom? fique atento beleza? beleza?